E eu, eu já me acostumei com essa cena Você enlouquece e diz que eu sou problema E as suas palavras me ferem feito faca E se todo problema fosse como eu Me cuida, dá carinho e te leva pra cama E dá muito prazer Um probleminha desse todo mundo ia rezar pra ter E você diz que eu sou atraso da sua vida Então por que não sai de cima? Então por que não sai de cima? Você diz que não quer, mas depois me liga Então por que não sai de cima? Então por que não sai de cima? O que tu quer da sua vida? E eu, eu já me acostumei com essa cena Você enlouquece e diz que eu sou problema E as suas palavras me ferem feito faca E se todo problema fosse como eu Me cuida, dá carinho e te leva pra cama Me dá muito prazer Um probleminha desse todo mundo ia rezar pra ter E você diz que eu sou atraso da sua vida Então por que não sai de cima? Então por que não sai de cima? Você diz que não quer, mas depois me liga Então por que não sai de cima? Então por que não sai de cima? O que tu quer da sua vida? E se morrer Em paz E aí E aí Uma Obrigado.